Cara, nada no comportamento é matemática, beleza? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tá sempre na cabeça. Nada é matemático, 2 mais 2 é 4. Às vezes, no comportamento, 2 mais 2 dá 18, no comportamento, tá? Falando assim, na zoeira, matemática completamente errada. Mais uma coisa que eu posso te falar, você tem um filhote. A bateria do filhote, ela carrega muito mais rápido do que a bateria do cão adulto. O ideal pra treino que a gente fala é quantidade de meses do cão, quantidade de minutos. Então, se você tem um cão de 12 meses, você vai treinar 12 minutos. Se você tem um cão de 5 meses, você vai treinar 5 minutos. Do mesmo jeito que a bateria acaba muito rápido, ela recarrega muito rápido. Então, aí, que nem o processo de treino, seria 5 vezes ao dia, no seu conto em quanto tempo. Tá com 2 meses. Então, seriam 5 vezes ao dia, 2 minutos por treino. Bem rápido. Porque a bateria dele acaba muito rápido, mas ela retoma muito rápido também. A capacidade do seu cachorro ainda é muito rápida. É igual você botar um cara que nunca correu numa esteira. Cara, 5 minutos, o cara tá morto.